Bom, pessoal, depois de um tempo assim, sem trazer Pet Simulator X no canal, eu decidi voltar aqui, né, porque é um amigo meu, Gabriel, que eu chamei ele aqui. Oi, Gabriel, tudo bem? E aí, Plik, tudo bem com você, mano? Cara, eu tô muito bem hoje, né, porque basicamente, pessoal, a gente conseguiu um patch que eu já queria há muito tempo, né? A gente tinha feito um desafio, inclusive, você lembra qual que era, Gabriel? Foi o desafio de likes, eu acho, que ia te dar um patch hoje. Exatamente, gente, a gente fez um desafio de likes, tá? Só que, infelizmente, Gabriel, o que aconteceu? O desafio não cumpriram a meta. É, galera, tipo assim, a meta era 5 mil, chegou acho que uns 3 mil likes, tá? Chegou uns 3 mil e pouco likes, só que não chegou nos 5 mil, né? E aí, depois de um tempo, eu até tentei mais uma vez, também não foi. Aí eu falei, ah, desisto, né, eu acho que não vai dar realmente. Só que aí, gente, o Gabriel me chamou pro vídeo. Você quer explicar o vídeo, Gabriel? Olha, é o seguinte, eu gravei com o clique aqui pro meu canal um vídeo de um desafio de tudo que ele desenhava, eu tinha que dar pra ele aqui no Pet Simulator. E ele desenhou um rush, mano, eu tive que dar meu rush suado pra ele, cara. Ô, Gabriel, mas você falou que não ia fazer falta esse. Não, não, foi um presente, inclusive, seu desenho ficou top demais, cara. Mano, nossa, foi top. Fez um desenho muito legal, depois, se vocês quiserem, dá uma passada lá. É, Gabriel, 000YT, tá? É um pouco difícil. Top 10, top 10 nomes gamers. E tá, eu não vou fazer suspense, eu acho que a galera já viu, inclusive, ali no fundo. Sim, galera, é um hug cupcake. E eu fui humilde ainda, tá, Gabriel? Porque eu te podia desenhar os outros hugs, né? Só que eu só queria um hug, galera. Então eu pedi o hug, entre aspas, mais barato, tá? E eu gostei muito. E esse patch não me fez tanta falta, não, mano. Foi mais um presente pra você que tu merece, né? Já fez dois vídeos lá, os metas não bateu. Então, cara, eu só falo zoando, mas, mano, você mereceu demais esse patch. Obrigado, Gabriel. Muito obrigado mesmo. E tá aqui o hugzinho, galera. Infelizmente, aí, depois de eu ter parado de jogar, eu consegui ele. Porque quando eu queria jogar, tipo, eu tava jogando direto, assim, né? E aí eu queria muito um hug. Só que, hoje em dia, eu vou ser sincero. Eu não tô jogando muito, não tá atualizando muito o jogo. Porém, Gabriel... É verdade, é verdade. Com o patch aqui, talvez, quem sabe, se a galera não apoiar vídeo de patch simulator X no canal, o que eu posso fazer, Gabriel? Colocar uma meta. Qual que vai ser a meta? Cara, a meta de 2 mil likes. É bastante e não é tanto ao mesmo tempo. Mas, mano, eu sei que o pessoal vai conseguir fazer essa meta aí. Olha, 2 mil likes, eu acho que é uma meta muito boa. Que aí eu vou tentar trazer mais conteúdos pra vocês de patch simulator X. Tem algumas coisas legais de trazer, não tem? Tem, tem. Vai atualizar o jogo e vai vir a atualização da lua, inclusive, me falaram. E eu tô bem ansioso. E, Blink, mano, mostra o encantamento que esse patch aí tem, velho. Ah, verdade. Cara, esse encantamento aí tem é muito bom, mano. Galera, ó. Além de ser um hug cat, beleza. Além também da gente ter recebido meio que como presente, assim. Cara, o patch sem presente tá com Strange 5, tá? Então, é um patch hug e ainda por cima com encantamento alto. Um encantamento raro. Então, isso foi muito bom, Gabriel. Sério, Melo. Isso daqui ajudou muito. E, basicamente, né? Ele é o meu melhor patch com Strange 5, né? É isso, né? Sim, sim. É. E eu acho que a força V, né? Que é a força 5. É o melhor encantamento pra valorizar o hug. Então, esse patch aí, tipo, ele tem o encantamento que mais valoriza ele do jogo. Deixa eu te perguntar, Gabriel. Tem como ter um hug cat com um royalt? Cara, eu nunca vi isso não, mano. Acho que deve ter, deve ter. Não sei, eu não sei se tem, mano. Não sei. Porque é um encantamento único. Deve ser, tipo, a chance muito baixa, né? Deve ser a chance muito baixa de... Você já viu com dois únicos? Tipo, best friend e mais algum outro único? Não, mas deve ter. Provavelmente deve ter. Alguém deve ter esse patch aí. É um encantamento, né? Tem chance de vir em royalt, é um encantamento padrão. Só que ele é único. Gabriel, eu pergunto um negócio. Esse hug é o que consegue nos gifts, né? É o que consegue nos gifts. E, Plik, falando de hug, cara, tem dois hugs aqui que eu quero que você mostre no vídeo, que é uma coisa extra, que você vai ficar doido, velho, quando você ver. Manda trade aí. Cadê? Tá, vou mandar trade. Calma. Tá desativado. Ei, Gabriel, tá com as trades desativadas. Já ativo. Já ativa. Tá, vou ativar aqui. Não, vou te mandar aqui, ó, inclusive. Tá, beleza. Mais fácil aí. Nice. Ó, aqui no Pet Simulator vem os dois pets Rush, que são pets pago, né? Tem o Rush Cat, que você compra a pelúcia. E agora tem o Rush Dragon, o Rush Dog. Eu tenho aqui o Rush Dragon, mano, pra você quiser ver aí. Você tem esse pet, velho? Tenho, tenho. Esse daqui é aquele... Esse daqui, ele foi aquele de Robux, ou não? É, não, não. Esse aí você compra a pelúcia lá dos Estados Unidos, né? Tem que chegar aqui com o código. Nossa, velho. Esse aí é igual o primeiro. É igual o primeiro. E tem dois igual o primeiro, que é o Rush Dragon e o Rush Dog. Aí fora o Rush Cat, né? E também tem esse Rush Cat aqui, que você já sabe um pouco dele, velho. Ah, esse daqui eu já conheço, galera. Esse daqui era de um amigo nosso, né? O Phelps. E aí, tá com o serial 14, cara. E esse pet, galera, ele é muito raro por causa do serial dele. Então, ele é um Rush Cat desde o início, né? Que é o primeiro, né? Ele é o primeiro, não foi? Foi o primeiro, o Rush Cat. É, foi o primeiro. Foi o primeiro. O Rush mais valioso do Pet Simulator é o Rush Cat. O Rush Cat mais valioso. Fora isso, ainda tá com o serial de número baixo, que valoriza ele mais ainda. Mais ainda. Ô, Gabriel. Mano, cara, eu quero te falar um bagulho aqui, velho. Sabe quantos dólares já ofereceram nesse pet aí? Quanto? Pra ser exato, 1.700 dólares, cara. Isso aí quer dar quase 10 mil real. Nossa senhora. Sério, mano. Só pra vocês terem uma noção, tipo, do valor dele, tá ligado? É muita coisa mesmo, é bastante. É, realmente, galera. Nossa, foi um pet, né? Não, e lembra quando tava tendo aquele negócio do site lá, que tinha aquele Pegasus, né? Lembra? Sim, sim, ah, mas o Pegasus eu não considero, porque é um pet de... NFT, né? Que você compra com NFT, então, mano, meio que não faz, tipo, falta. Eu não considero ele nos ranks de valorização de Rush. Ah, mas deixa eu te perguntar. Aquele pet ainda é o mais valioso, sim, ou não? Cara, ele é, em termos de dinheiro, né? Gema, não tem gema que compra aquele pet. Aquele pet lá custa, tipo, 100 mil reais, mas ele é o mais caro. Só que eu não considero ele, não, mano. Pô, mas não teve um negócio aí que doparam, parece? Não teve? Ah, aquele pet lá não tem como... É, tinha dupe no Pet Simulator, só que já corrigiram de novo. Pior que não, acho que não voltou, não. Não voltou, não, né? E aí, nessa, eles doparam esses outros pets aí, que vale muito ou não? Cara, doparam, mas todos que foram doopados foram excluídos. Foram corrigidos. Não tem como dopar, tipo, é. Ah, entendi. Não tem ideia, e se dopar, ele é autodelentado. Ah, entendi. Então, querendo ou não, agora só os pets em real tá existindo, né? Só os pets em real tá existindo. E, Plik, mano, uma das coisas que eu tava vendo, cara, é... Sabe esse Rush em Serial 14? Aham. Não tem nenhum Rush com a Serial menor no jogo. É, não tem nem... Tipo, eu fui no Discord, eu pesquisei a fundo, eu não vi ninguém mostrando um Rush menor que Serial 14. E eu tenho uma teoria, eu acho que esse é o Rush, é o primeiro Rush do jogo, porque esse não tem do 1 ao 3, eu nunca vi, e ninguém viu, significa que seria, tipo, considerado 1, cara, porque os outros devem ter excluído, sumido, não sei, mano. Será, Gabriel? Eu acho que não, velho. Ó, sabe por quê? Mano, eu não achei, velho, eu não achei em nenhum Discord. Eu acho, talvez não 1, mas talvez 5, 6, eu não sei. Eu tenho a impressão que em algum vídeo eu já vi alguma coisa assim. Eu posso estar, tipo, simplesmente falando besteira aqui, mas eu acho que eu já vi um menor, velho, que 14, que 14, eu acho que... Ah, o menor, o menor que eu vi, mano, do jogo foi só 200. E olha que 200 é impressionante, sabia, mano? É muita coisa. 200 ainda é muito bom, né? E sabe, e ó pra vocês terem uma noção, como, cara, o tempo valoriza as coisas, esse patch que foi trocado por um Rush Cupcake, mano. Ah, do Halloween lá, né? Aham, e o Phelps, que é nosso amigo, deu um Rush Cupcake pra ele, ele trocou. E olha isso, mano, passou 8 meses, esse patch, mano, comprou um inventário de 300 Rush Cupcake e Rainbow, mano. Nossa. Só pra vocês terem uma noção, tipo, dando um exemplo, não é tudo isso, mas vocês entendem, é muita coisa. Não, é. Imagina se fosse o Serial 14 ainda Rainbow. Meu Deus! Rapaz! Nossa, não ia ter coisa que trocasse, né? Ô, Gabriel, manda trade aí de novo, que eu já vou devolver esses patchzinhos, que eu vou ficar com o meu time aqui farmando, tá me entendendo? Ó, vou ficar farmando aqui com o meu timezinho, que talvez, né, se a gente for voltar a jogar mesmo, a gente já vai ter que começar a farmar umas moedas. E quanto que você acha que vai ser a atualização? Ah, eu acho que se não for nesse sábado, é no próximo, porque já passa uma semana sem atualização. E, mano, você viu essa atualização da Páscoa, a funda sobre ela? Não, não, não vi nada, na real. Cara, você acredita que nela veio o segundo Rush mais área do jogo, fora o Rush Cat? Porque tem o Rush Star Cat, que é o Rush da Páscoa, e esse Rush tem 27 no mundo. Consegue onde? Nesses eggs aqui, mano, tipo, aparece um egg lendário, e tem que ser conseguido. Ah, tem chance? Mas só no lendário? Só no lendário, ninguém conseguiu ele em outro egg. E, mano, já tem atualização, tipo, há 11 dias, isso tem 27 no mundo, velho. Nossa, e 100k de player simultâneo. Não, não, é simultâneo, né, fora que é simultâneo. Agora tem 32, deu uma atualizada aqui, eu tinha visto anteontem, e se a atualização já vai sair do jogo? E se a atualização sair com 32 existentes, imagina alguém que tem o Rainbow desse Register Cat? Nossa, é. Ô, na moral, velho, esse daí deve ser um em bilhões, não deve não? É, é. Eu fiz um vídeo, mano, abrindo 100 mil eggs, mano, não sei se é bilhões, mas acho que é muito, cara. Eu fiz um vídeo abrindo 100 mil eggs e eu não peguei nada, só lendário. Mas é 100 mil eggs normais, né? 100 mil eggs normais, normais, acho que 100 mil eggs lendários, nossa, a semana inteira farmando egg lendário. Nossa, mas 100 mil eggs ainda não é muita coisa? É demais, só que só vem pet ruim, mano, nossa senhora. Ah, onde que spawn esse negócio? Deixa eu ver, cadê? Ah, nossa, isso aqui você tem que mostrar no seu vídeo, cara, tô até animado aqui, vamos lá pro Trading Plaza que eu quero te mostrar um negócio muito interessante, velho. Tá, vamos lá, vamos lá, Gabriel. Ó, uma coisa também, inclusive, que eu queria falar pro pessoal, que eu tô postando aí vários vídeos por dia, né? Então quem quiser se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum, o que tem que fazer também, ô, Gabriel? Fora se inscrever e ativar o sininho. Cara, compartilhar esse vídeo principalmente. Compartilhar. Comentar também, né, que é muito da hora quando o vídeo tem muito comentário. Isso. O youtuber, né, anima, lê um pouco, nossa, é muito da hora. Muito bom, galera. Ô, eu nem lembro como é que vai pro Trading Plaza aqui. Ah, beleza, beleza. Ó, se liga. Beleza, estamos indo, estamos indo pro Trading Plaza. Ô, é ruim de subir escada, né, com esse skate? É, com o Overboard, é. Ô, Plik, também, mano, uma das coisas que essa atualização, sabe que ela deu um hatezinho por ser pay to win? Literalmente, você vai entender agora. Ah, mas aí eu já imagino, né? Não, mas é muito pay to win, Plik, é muito pay to win. Porque, cara, sabe esses eggs aí? Você viu aqui no mapa, é bem raro achar até o normal, tá vendo? Aham, tô vendo. E aí, Plik, olha a área VIP, cara, olha essa área VIP. Meu Deus, Gabriel. Plik, só spawna egg, só spawna egg. Meu Deus, Gabriel. E o pessoal que não tem VIP fica indignado, porque, sabe, não vai ter área VIP. Tipo assim, e os eggs lendários? Nossa, aqui também? Também, aham, também spawna, só que é mais raro. Tipo, em 15 minutos, spawna dois, tendo um exemplo. Aham. Ô, Gabriel, mas é muito pay to win, meu. É muito, é muito, é absurdo. Tipo assim, antes o VIP não tinha nem utilidade. Aham, é, então, não tinha nenhuma, só esse baú aqui, ó, que tem que pegar até no mapa normal. Ó, mano, pra você, Mano, eu só fiz uns cálculos aqui. Em uma hora, aqui você abre 4 mil eggs. No mapa normal, você abre tipo 60, 100. Nossa, é muita diferença. Na real, eu preciso abrir os gifts. Vai que vem alguma coisa boa. Vamos ver, né? Vamos ver, volta aí, volta aí. Vai que vem outro hug aí. Mas você conseguiu até o último gift? Não, não até o último. Vai até o... quase últimos ali. Ah, então vamos ver. Eu acho que é o último que vem, mano. Desculpa. É só o último? Não tem que ser a felicidade, mas eu acho que é só o último que todos que pegaram. Ah, nem quero mais, então. Vou fechar o vídeo. Tô brincando, vou abrir aqui os presentes só pra... Ah, vai lá, vai lá, vai lá. Só pra ver, galera. Só pra ver se vem alguma coisa, ó. Abre aqui o primeiro, segundo... Mas é só o último, Gabriel, tem certeza? Ah, é os dois últimos lá, mano. Ah, então... Talvez nesse presentão aí, mas acho que é bem mais difícil. Ah, eu já abri todos aqui. Não veio nenhum Hug Cat. Galera, vou finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Gabriel, obrigado, tá? Pelo... Pelo Hugzinho. É... Passar no canal do Gabriel aí, galera, pra dar uma força também. Gabriel, zero, 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 zero... Tô brincando, zero, 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 Tchau!